O Renato, eu mostrei no início do programa, o pau cantou numa escola municipal de contagem. Doideira! Fechou o tempo, meu amigo. Exclusiva, hein, Tiago? Atenção você de casa, matéria exclusiva aqui do Alerta. Bancadaria estancada, Tiago. O pau cantou na escola municipal Ana Guedes Vieira. E eles não só brigaram, ainda destruíram a escola, Renato. Ô, Tiago, foi uma semana triste, né? A gente teve aquele caso de neve, só... Olha, Tiago. Que que é isso, Renato? Olha lá. E não é um ou outro, não. Um monte de gente brigando, Renato. Bancadaria generalizada, hein, Tiago? E não é criança, é adolescente, né? Meu Deus do céu, rapaz. Já sabe o que tá fazendo, Renato. Olha, pô, a voadora aí. A voadora! Que isso, quase... Olha o picudo maluco, hein? Ah, um chute na cabeça não pode, Renato. Foi pra escravar maluco, aquilo ali poderia... Que que isso, aleja o cara? Você tá doido, Renato? Que isso, Tiago, que papelão, hein, bicho? Eu fico doido da diretora, da professora. Nossa senhora, o pau quebrando, filho. Que vergonha. Corradaria mesmo. E a galera, se for ver os gritos aí, tá todo mundo achando da hora, ó. Ah, é? Uh, uh. Ah, não. Então coloca de novo, põe de novo pra gente ouvir o áudio agora. Agora eu quero ouvir com o áudio. Eu vou calar essa minha bocarra pra ouvir o áudio. Deixa eu ouvir. Olha, ali pareceu o ginásio da escola, né? E agora o pessoal já tá na porta da sala, aí, ó. Que que é isso? E o cara falou, ó, o cara tá de soco inglês, ó. Soco inglês, Renato? Aí ele voltou, ó. Gente, que vexame, que papelão dos alunos, hein? Aí, ó, o cara com a barra lá na mão, ali. Pegou um pedaço de ferro, Renato? E aí a diretora depois, ali, tadinha, a professora, a diretora, não sei, pega a barra correndo, ele, ó, ó. A diretora correu com a barra com o ferro. A diretora pegou a barra de ferro. Ô, gente, mas que vexame. Que que é isso aí, Renato? Isso aí é a postagem nas redes sociais da galera. Ó o que que a menina falou. Hoje na escola foi mó tranquilinho, hein? Só um armado, umas cadeiras voando e umas cinco viaturas. É duro, hein, cara? Gente, que vergonha. Esse é o cotidiano da educação, né, Tiago? Quebraram a escola, Renato? Olha lá o portão. Vai destruíram tudo. Quebraram tudo. Que vexame, que vexame. E, ó, sabe o que que teria sido aí, Tiago? Por quê? Eu falei no início do programa que eu ia dizer o motivo. Qual foi o motivo dessa confusão, Renato? De acordo com o BO, que nesse local funcionam duas instituições, a escola municipal e a FUNED, que é a educação de adultos ali, né, tipo EJA, né? Sei. E aí, rapaz? Teria sido uma rixa dos dois ali. As duas gangues. Isso tá no BO. Que bobagem, Renato. Que seria... Que seria uma rixa das duas instituições. Tipo assim, galera da FUNED e a galera da Municipal. Deixa eu te contar uma coisa, eu estudava... Fiz isso. Sabe como é que era? Caras treta de colégio. É, quem conhece Venda Nova vai saber o que eu vou dizer. Eu estudava no Colégio Coração de Maria, que era do lado da rua. Era um orfanato de Santo Antônio. E do outro lado da rua tinha o Geteco, Geraldo Teixeira da Costa. Que era uma escola, se não me engano, estadual. E aí era uma rivalidade, rapaz. Eles até mudaram o horário que saíram da escola pra gente não se encontrar. Exatamente. É uma bobagem, Renato. É uma bobagem. É uma bobagem. Ninguém conhecia ninguém. Sabe? E ó, se você que tá nos assistindo... É dirico, né? Se você estava envolvido, você deve estar lá... É nóis, pegamos... Mas chama Funed, pegamos a escola municipal. Você é um imbecil. Você é um babaca completo, entendeu? Você que deu essa voadora aí, tá postando, achando que você é um babaca. Em vez de você estar na escola, estudando, tendo a oportunidade de crescer na vida, você tá aí fazendo esse papelão, arrumando briga. Babaca! E numa dessa aí, mata? Não sei se você se lembra da escola. Aleve alguém, eu me encadei. Você lembra da escola Pedro II, né? Pedro I, ali. Lembro. Perto da região que você tá lá? Claro. Um dos colégios mais tradicionais. O julgamento foi outro dia. Mais tradicionais. O cara deu uma voadora no cara. O cara, o rapaz, caiu na escada e morreu. Aí o rapaz que deu a voadora, já tinha 18 anos, tá trancado atrás das grátis até hoje. Tá preso até hoje. Vai marchar uma cadeia. É igual de uma briga de escola. Valeu a pena? É, ô gente, olha só. É. Vai pra escola. É, no Instituto de Educação, verdade. Vai estudar. Isabela Redia me lembrou. Foi no Instituto de Educação. Mas, enfim, o exemplo é esse. Porque ali você viu o cara, ele pegou aqui na nuca do cara. E se ele cai na escada? Tinha uma escada ali, Renan. Põe aí, olha lá. Voadora. Ele vem, ó. Pisa na nuca. Ali na nuca do cara. Se ele cai na escada aí, mata a cabeça. Ele caiu, só que ele levantou. É. Gente, ó gente, essa semana nós tivemos a escola lá em Neves, queimado. 10 mil livros queimados. Por causa dos Vida Louquinha, fumando um lá. Achando bonito ser feio. Dando um tapa na Pantera. Aí foram reprimidos. Picharam a escola toda. Picharam órgãos íntimos. Que você estava dando tapa em quem? Tapia na Pantera. Pantera? Tomando a... Ah, essa é a gíria, a gíria da juventude dando tapa na Pantera. O Renato. Essa é a gíria de tiozão. Eu não sei, Renato. Eu vou te falar uma coisa. É velha a gíria, eu estou por fora. Gíria de tiozão. Renato, eu não sei se falta. É pai e mãe. Dá um aperto em casa. Mas às vezes... Porque às vezes pai e mãe trabalha tanto. A mãe chorou, pô. Falou fácil de tudo. Pois é, trabalha dois, três empregos, né? Sozinha. O pai já deu o pé no mundo. Sabe? Falta da família. Falta disciplina. Falta consciência. Porque hoje se abre esse YouTube, tem de tudo, Renato. Tem de tudo ensinando coisa errada. Então papai e mamãe tem que ficar de cima. E se você é pai ou mãe de um desses envolvidos, passa a mão na cabeça. Passa não. Eu falei funete, é funeque, tá? Funeque. Funeque. É, Fundação de Ensino de Contagem. O papelão é o mesmo. O papelão... Não pode passar a mão na cabeça, não. E se a escola puder também, repreenda. Eu não sei. Na minha época eu morri de medo de tomar suspensão. Você viu que a diretora foi lá, tá de pegar barra, né? Imagina, coitado da diretora. Ô, gente, eu tenho uma admiração, sabe? Pelos guerreiros da educação. Os guerreiros da educação. Porque, ô, bicho... É sufro. Ganha mal, ganha pouco. Os filhos da louquinha. O cara tem 16 anos, mas é gigante, filho. Ô, qual é, Zé? Qual é, Zé? Né? Ninguém põe moral em nós, não, Zé? Nós que manda aqui, filho. Ô, eu...